Foi tão bom Quando ouvi a tua voz E te encontrei Percebi Que não posso mais viver Sem o teu amor Não, eu não vou mais simular quem eu sou Quem eu sou É, encontrei Jesus e sigo para o céu Jesus pra mim é o número um Eu já decidi, vou seguir até o final O seu amor me faz tão feliz Entendi Quando o dia enxerguei Com os olhos da fé Descobri Onde foi que eu errei E me encontrei Não, eu não vou mais simular quem eu sou Quem eu sou É, encontrei Jesus e sigo para o céu Jesus pra mim é o número um Eu já decidi, vou seguir até o final O seu amor me faz tão feliz Me faz tão feliz Jesus pra mim é o número um Eu já decidi, vou seguir até o final O seu amor me faz tão feliz Não, eu não vou mais simular quem eu sou Quem eu sou